Oi gente, tudo bem? Aqui tem um Pabanoel! Feliz Natal! Olha aqui, aqui é um shopping, agora tem muitas coisas sobre Natal. Agora, eu vou ensinar para vocês como falar Feliz Natal em direto. Aqui! Hoje em dia um Adilado, Sofia. Frequency! Vão! 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 We'reек! Vão! Vão! Oi gente, aqui ele está tirando foto com o Papa Noel, dá uma olhada. Muita gente está tirando foto com ele, será que eu vou tirar foto com ele também? Beijo!